Será que a gente vai conseguir fazer esse vídeo? Olha a barulheira. Você entra. Caramba, ela mandou uma colocação ali do lírico. Vamos de novo. Morra! E tudo que aconteceu comigo. Morra, canta pra caralho! Caraca, eu não consigo me concentrar. Bom, é ao vivo, né? Fazer o quê? É melhor que sonhar. Eu sei que uma glória é uma coisa boa. Mas não pensei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Ela canta muito bem essa música. Eu já tinha visto uma apresentação dela. Acho que foi no estúdio, né? Tem muito tempo isso. Ela cantando essa música. Mas era... Não, era ao vivo, mas era dentro de um estúdio. Sem microfone. Invejosos dirão que essa voz foi editada. Era isso. Era gravado, acho que até do celular. Mas era no ensaio. Foi buscar lá, né? Pegou a nota pela raiz, assim. Jogou pra cima. Ela tem um time muito bonito, cara. A outra não deixa lá... Quer dizer, não é que não deixa. A gente não consegue ouvir. A outra não deixa a gente ouvir. É isso que eu quis dizer. A interpretação também, né? Tá ali na frente, olho no olho e dando o recado que a letra pede pra dar, né? Ah, lembrando vocês que eu preciso cortar o vídeo. Porque isso aqui vai dar aviso de direito autoral, né? Tem que tomar cuidado. Depois vocês podem assistir inteiro lá no canal. Eu, Samuel Diniz. Que não é a primeira vez. Aliás, já falei com ele. Já falei com ele pelo Instagram. Ele tá em todos os shows. Ela tá com uma colocação cada vez mais lírica. Tá assumindo essa postura de voz lírica. Passou, 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 passou. Não precisava ser tão longa a nota, mas tudo bem. Enfim, ela tá se expressando, né? Passou um pouquinho, mas tá se expressando. É isso aí. E eu estou falando isso só com fins didáticos, tá? Ficou tempo demais nessa nota. Mas é a interpretação do momento ali e tá tudo certo. É só pra gente observar com fins didáticos. E o que acontece ali? A harmonia muda e ela continua na mesma nota. E aí não fica legal, não combina. Ah, e outra coisa. Se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, quer melhorar a sua voz, cantar com mais técnica e mais segurança, conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto, que é um curso 100% online, em videoaulas muito práticas, muito exercício de canto pra você fazer. E você pode treinar na sua casa, onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, com total mobilidade. E melhor do que isso, não tem. Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto, o link tá aqui embaixo na descrição e lá você vai ter maiores informações. Legal como ela abriu a vogal A aqui, né? Botou até um pouco da língua pra fora. Abriu espaço aqui, ó. Dá pra ver, ó. Ela passa, ela deixa a nota muito longa e a harmonia muda, e aí não combina. Mas, tudo bem. Se a banda tivesse parado ali, vai ver, nem ensaiaram isso, nem pensaram nisso. Talvez, se eles tivessem combinado da banda segurar o acorde enquanto ela tá fazendo essa nota longa, de repente ia ficar mais legal. Mas, volto a dizer, a interpretação dela é o que ela tá sentindo no momento e eu só tô apontando isso para fins didáticos, né? Para a nossa percepção musical, nossa percepção auditiva. Aí mudou. Aí ficou uma nota. Ficou como um grito, né? No meio da harmonia, ficou uma coisa meio gritada. Não que ela estivesse gritando, mas soa como se fosse gritada porque não tá combinando com a harmonia que tá sendo tocada. Cara, pra ter mudado de nota ali, ou a banda continuar na mesma corda, sei lá. Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Só de vez em quando Só de vez em quando Mas é você que é um cascado e que não vê Fácil pra ela, hein? Tá fácil pra ela essa música. Uma música que exige muito da cantora, principalmente da interpretação. Mas também é uma música com um grau de dificuldade, né? De aparelho fonador, né? Um grau de dificuldade de quem tá fazendo, Quem tá cantando todas essas notas e com essa interpretação Também tem um grau alto de dificuldade. E ela tá saindo super bem. É, ela tá desfilando em cima da música, né? Literalmente desfilando, desenhando a voz em cima da música. E aqui nos comentários, vários elogios. Canta muito, canta lindíssimo. Ela separou da dupla com a irmã? Não, a irmã dela tá ali do lado. Canta lindamente, arrepiei. Ah, tá fazendo a segunda. A outra aqui embaixo, ela deve tá roca. Aqui. Eu tenho que cortar, calma aí. A gente tá chegando no final. Quero ver como é que ela vai fazer esse final. Espero que o pessoal aqui deixe a gente ouvir. Vamos ver. Ainda somos os meus e meus. Ainda somos os meus e meus. Todos os nossos. Vá! Legal. Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui. Você estava lá? Você assistiu isso ao vivo? Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Marcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!